Começamos essa transmissão com uma triste notícia que acaba de chegar e que foi dada pelo portal de notícias G1, que é o portal da Rede Globo de Televisão. Infelizmente perdeu a vida o ator Cláudio Ramos, que tinha 61 anos de idade. A gente vai trazer mais detalhes para você. Ele lutava contra uma difícil doença. Antes de um recadinho rápido, não esqueça de se inscrever no canal clicando no botão vermelho da inscrição e você me encontra também no Instagram através do arroba jornalista Fernando Borges, desde já nossos sentimentos aos amigos e familiares. Manchete aí publicada, infelizmente com 61 anos, após lutar contra um câncer do intestino, faleceu o ator Cláudio Ramos, conhecido por espetáculos como Filho da Mãe e tantos outros trabalhos, no geral humorísticos. Realmente um ator muito querido e que vai fazer muita falta. Nossos sentimentos a todos e eu te encontro na próxima conexão.